Resolve Tonight Meu coração pulou Você chegou e echou assim Com os pés fora do chão Pensei que tu Parece enfim acordar Pra renovar meu ser Faltava mesmo chegar com você Assim sem me avisar Pra acelerar Coração que já bate pouco Te tanto procurar por outro Tá cansado Mas quando você está do lado Fica louco de me satisfação Sorrindo nunca mais Você caiu do céu No planeta bom Você me conquistou Me olha Me foca Me faz sentir Que é hora Que é hora Você caiu do céu Um anjo lindo que apareceu Com olhos de cristão Eu nunca Me toca Me toca Me toca Me faz sentir Que é hora Que é hora Agora 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 Da gente Obrigado Obrigado Valeu 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 Valeu